A CIDADE NO BRASIL O que foi? A CIDADE NO BRASIL Eu pensei que era outro cão, mas não Não há cão com as linhas Então, não é um cão Definitivamente Vemos aqui hoje Para tentar entender o que é isso Mas Maria Luís não gosta Não Uma desilusão Uma desilusão Uma desilusão Uma boa vista Uma boa vista Não precisa traduzir Uma boa vista Eu tenho uma boa vista Eu estou olhando para Maria Luís Então eu tenho uma boa vista Uma boa vista Um monte de pesca Um monte de pesca Um monte de pesca Uma boa vista Um monte de pesca Uma reserva Um monte de pesca Eu acho que é um monte de pesca Um monte de pesca Não sei Um monte de pesca É uma área protegida pelo governo. Ela diz que vivemos lá, no outro lado do rio. Mas podemos ver a nossa casa. Onde está? Algumas, por cima do rio. Ou do outro lado. Está vento, não sei se o som está bom. Ok, Maria? Está vento, não sei se o som está bom. Talvez não. Porquê? Porquê do vento. Ok? Mas olha, meus amigos olham já, vejam que isso era vento, se eles chegassem a usar e depois outra outra. Estamos a dar aqui. Diga good bye to the people. Ai, vou te ver. O que estás dizendo? Eu não estava ouvindo. Não, antes do good bye. O que é que estavas a dizer antes? Esta é uma zona... Esta é uma zona aqui, porque esta é muito bonita. É apenas toda uma entrada. Ok. Este é um lugar muito agradável, mas é uma maldade... Não bem mantém. É isso, Maria? É isso. Algo assim que estás tentando dizer. Algo assim. 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 Preciso secar os braços de Maria Luís, uau, eles me enganam muito, mesmo as aves estão voando agora por causa dos braços de Maria Luís, estou brincando, estou brincando, estou brincando, estou brincando...Pure, pode dizer o mesmo dos meus braços, não pelo meu eu não aves os meus voosio, estou brincando, tocando a conversa. Você quer conversa? É suficiente para falar. Muito para falar. Meus amigos. Adeus! 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 Acho que ele está no aeroporto, ainda não se foi no sítio. É! Ele está no aeroporto! Pronto! E é por acaso, aqui há a base aérea número 6 do Montijo. Hum! Base Militar! e over there I think I think over there bye 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 vamos dizer adeus aqui aos nossos amigos eles dizem assim grande chato outra vez estão para ali a falar e ninguém os entende falar em português adeus stay well bye